Aqui é um fojo, certo? De pegar o pré-á. A gente arma o pré-á cair, né? Faz um buraco no chão, instala ele, disfarça com a areia e aí de manhã vem pegar o pré-á. Alguns tambores, esse cone aqui foi o que o pai achou na pista. Aqui mais fojo, ó. Escaparceito também, o que ele achou não foi caído na pista. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o sistema do fojo, ó. Esse aqui é o fojo de duas línguas. Duas línguas a gente chama, duas línguas. É o que eu vou fazer aqui só com a mão, pra mostrar a vocês, galerinha. Cuidado. Vou tentar aqui atrepar ele nos dois tambores. Vou simular que ele esteja armado no buraco. A gente cava o buraco. Descobre onde é o camisinho do pré-á. Ele faz um camisinho legal. Aí a gente descobre. Aí cava o buraco correspondente ao fojo. A gente bota a madeirinha assim, a madeirinha assim, que é pra ele não disfarçar aqui. Não fica perfeito quando a gente cava o buraco, né? Que é pra ele passar dentro. Aí a gente joga a areia aqui por cima. Deixa eu ver se eu encontrei aqui. Pra simular pra vocês. A gente faz assim, ó. Joga uma areiazinha. Deixa eu ver se eu encontrei aqui. Pra simular pra vocês. A gente faz assim, ó. Joga uma areiazinha. Mede todinho, sabe? Então faz aqui disfarçado. Se o pré-á vem de cá, ele vem, vem, vem aí. Cai lá dentro. É porque eu botei muito. Larga aqui. Deixa eu ver aqui. Cai lá um pouco, um pouco. O pré-á vem, vem, vem. Cai lá dentro. Se ele vinha de cá, vem, 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 vem. Cai lá dentro. Se eu do lado, um do outro, é os dois. Cai lá dentro. Aí de manhã é só tirar o bichinho. E partir pro abraço, né? Gostaram aí? Gostaram? É um fojo. É isso, é de duas línguas que a gente chama. Tem ele, tem mais esse outro. E tem esse de um línguas e tem aquele que eu mostrei lá pra vocês. É ali debaixo dessa sacaria conchada. Ali é uma cabaça. Aqui a gente, quando tem muita safra, tá o sabado apanhando feijão. A gente guarda aqui. Pra levar só no final do dia. Aí aqui passa chuva. Guarda legumes. Também a gente cozinhava quando trabalhava o dia inteiro. Agora aqui na nossa região a gente não tá mais trabalhando o dia todo, não. A gente começa seis horas da manhã. Quando é dez horas a gente vai embora porque o sol obriga a gente a ir embora. O sol não tá de se aguentar, não. Quando trabalhava o dia todo, aqui tem uma pêntrezinha, ó. Um alpendre aí. Faz um melancia aqui. Aí a gente cozinhava aqui debaixo. Certo? Fazia um fogo a lenha. Embaixo do alpendre. Fazia um foguinho, né? E cozinhava aí. Certo? Olha o pé de gergelim grandão já. Ah, vou mostrar o que tá já com carga aqui. Calma aí, galera. Vou curtindo aí. Aí a casinha, ó. Aqui não foi fechado pra cima. Questão de circulação de ar, né? A chuva vem do outro lado, de lá de onde tem a porta. Eu fechei no instante. Pra cá é o lado do sertão. Lá do sul. Então não vem tanta chuva, não. A chuva vem mais do nascente, que é o leste. E do norte. Que é o lado da praia. E aqui é o gergelim. Olha o tamanho e a altura aí, ó. A altura do gergelim. Vou mostrar aqui pra vocês o cacho. Ó. A flor. E os cachos do gergelim. Deixa eu caçar uma posição melhor pra vocês verem. A mosqueta é todo nele no meu nariz. Com mais facilidade. Aqui é o cacho. Aqui é o cacho do gergelim. O gergelim fica aqui dentro. Quando ele amadurece. O mosqueta é todo nele no meu nariz. É o borrachudo que tem aqui na nossa região. Bicho ferrou, a gente quer a beleza. O cacho ele vinga até em cima. Aí, isso aqui é o... Até é uma pontinha final, né? Ele vinga mesmo. E eu vou espirrar. Bicho... Bicho fez cosca no nariz. Cuida. É isso aí, gente. A minha roça. Minha roça. Não tá produzindo muito ainda. Já tá começando agora, né? Tá começando agora, na realidade. Aqui é os machicheiros. Tá espalhando bastante aí, machiche. Não tá vingando muito, porque... Tá chovendo bastante. E aqui eu tô achando... O vestido da cobra, que eu limpei esse terreno esses dias. Mas não tinha essa pele de cobra. E a grande chora. Vinga acolá, ó. E vem... 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 Vem ali, vem, vem, vem... Vem, vem... 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 Cadê? Né, bicho? Tá vindo aí, assim, ó. Vem até assim. A cobra tá um gigante. Quer dizer, o vestido, né? Mas a cobra tá por aí, rodando por aí. É o jeito machicheiro aí, um trançado. Tem um negócio verde ali na frente. Deixa eu ver o que é aquilo. Se é machiche, se é uma folha. Se é uma melaceira. Olha aqui, tá um machiche. Olha aqui o gigante. Tamanho bruto. Tá fazendo dois, três dias de sol com regularidade. Dá tempo. É isso aí. Deixa eu dar uma pausada aqui. Mais na frente. Continuar com outro... Outra coisa. Aqui é uma coisinha que eu quero mostrar pra vocês. Isso aqui... É um pé de feijão. Nessa terra aqui... Eu não sei porquê. Mas sempre morre feijão. Outro que morreu. Morre mesmo. Todo ano morre feijão. Olha aqui no meio, ó. Já tem um pé morrendo. Ó. No meio dos rios... Tem um morto. Que coisa, não? E os milhos estão... Estão vingando bem. Né? Aqui eu tenho... Uma cova de pepino. Alguns chamam de... Meluíno. Deixa eu ver se eu encontro um ringado aqui. Aqui é uma vinguinha. Ré. É meluíno. Pesinho de meluíno. Réminho vai correndo pra lá. Feijão morrendo ali, ó. Tá vendo? E pertinho aqui tem um pé de meluíno, ó. Fui bem aqui assim que foi plantado. Esse pé de meluíno. Eu não encontrei nenhuma vinga nele ainda. Feijão já tá vingando. Mas o pé aqui também tá morrendo. Não é que tá morrendo. Nessa pé aqui morre bastante. Aí eu achei o meluíno. Fui. Obrigado.